Nelito Iquiqui comanda Luanda e festeja o 87º aniversário do líder fundador da UNITA no Cazenga. O secretário provincial da UNITA em Luanda comemorou no passado sábado os 87 anos do seu líder fundador, Jonas Savimbe, no município do Cazenga, com o espírito de Moangai, Nelito Iquiqui, conhecido por tirar o sono aos seus adversários políticos, mais uma vez mostrou que o povo de Luanda está com a UNITA, acompanhado pelos militantes do seu partido, numa intensa jornada de contato direto com as populações, alusivo ao aniversário natalício de seu patrono, Jonas Malheiro Savimbe, considerado por muitos o pai da democracia angolana. Eu sou antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos, depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. Nelito Iquiqui, que levou consigo mensagem de esperança e fé para a construção de um amanhã próspero. Estamos a comemorar o 3 de agosto, dia de nascimento do doutor Jonas Savimbe. É a altura de renovar a esperança. É a altura de renovar o compromisso de dizer, doutor Savimbe, a melhor forma de honrar-te é levar a UNITA ao poder. O secretário provincial do Galo Negro, em Luanda, teceu ainda durante as conemorações do 87º aniversário do líder fundador do partido, o seguinte, nós, os angolanos e a UNITA, devemos desculpas à Jonas Savimbe por ser uma pessoa única e dos poucos que lutou até ao fim da sua vida em prol do seu povo e da pátria. Doutor Savimbe? Obrigado! Doutor Savimbe? Obrigado! Vou dizer, doutor Savimbe, digam desculpa. Sabem porquê? Quando o doutor Savimbe teve que pagar com a sua própria vida o palco da paz, muita gente comemorou. Então é chegada a hora de pedir desculpas ao doutor Savimbe. Doutor Savimbe? Desculpa! Doutor Savimbe? Desculpa! Doutor Savimbe é dos poucos angolanos que soube amar e morrer pelo seu povo. Quem dizer o contrário estará efetivamente a ser falso. Na ocasião, secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Icuicui, quando discursava junto dos militantes daquele partido, acusou o partido que governa Angola de não honrar com as promessas e raptar a comunicação social pública. Ei, ei, ei! Disseram 500 mil empregos? Criaram 500 mil desempregados! Não é verdade? Corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. É o que nos disseram, não é assim? Não foi o que nos disseram. Prometeram-nos também que teríamos uma comunicação social aberta. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Você abre o telejornal quando está bem disposto. Empelar, 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 empelar. Oh, são os únicos! É como então assim? São os únicos? Então vamos pegar a bandeira da comunicação social, também metemos no li? Vocês acham que o que a comunicação social pública faz é moralizar a sociedade? Quando chamam os nossos irmãos com fome, lhes dão míseros quanzas para insultar os outros, é moralizar? Não! É moralizar? Não! Então vamos já deitar o papel da moralização para ali? Para ali! Nelicuí que acusa ainda o presidente da República e do MPLA em fazer turismo e gastar os dinheiros públicos. Bom, prometeram diversificação da economia e em fevereiro de 2018 o presidente esteve no Caxiungo para lançar o ano agrícola, no Caxiungo, uma fazenda. Bom, aqui tem diversificação da economia, está aqui o meu colega, tenho aqui dois deputados, quando aprovamos o orçamento geral do Estado, aquilo que devia ser para a agricultura é uma verba irrisó? É uma coisinha de nada, que não permite a diversificação da economia? Depois disseram também que fariam diplomacia econômica. O senhor presidente da República, aliás, ouvimos mesmo em alguns discursos, saudara a diplomacia econômica de sua excelência, o presidente do país. Está a fazer diplomacia econômica ou está a fazer turismo? Iê, iê, iê! Iê, iê, iê! Está a gastar o dinheiro ou está a trazer dinheiro? Iê, iê, iê! Iê, iê, iê! É pá, só estamos a falar a verdade, né? Lembrar que o ato central, em comemoração ao 87º aniversário do líder fundador da Unita, Jonas Chavimbe, aconteceu na província de Benguela, onde Adalberto da Costa Júnior foi recebido de forma calorosa pela população local. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.